Boa noite senhoras e senhores, deixa eu ver se tá piscando, tá piscando moleque, malandro, tomei uma fechada de um busão agora tio, e eu nem tava, caraca cês vindo a menina tirando a calça linda, né, ai Jesus amado, deu uma pujada, pah, cê é louco, mas então, tomei uma fechada de um busão ali agora tio, cê é louco, o cara tava do lado, esquerdo, e eu tava vindo pela direita, mano, mais rápido o cara vim passar, o cara jogou o busão com tudo, mano, e eu com a câmera desligada, na hora que eu fui falar com o cara, o cara achou ruim, mano, cheguei pra trocar ideia na boca, falei, ô mano, cê viu que cê me deu uma fechada lá, né, falou um monte, falou que eu não devia passar pela, pela direita, aí não sei o que, não sei o que, eu falei assim, e seta, você conhece? Pô, esse busão aí não tem seta? Busão da Urubo Pungá, a minha pergunta é, e aí galera da Urubo Pungá, cês tão contratando motoristas ou assassinos? Mas enfim, eu liguei a câmera por outro motivo, eu liguei a câmera única e exclusivamente pra mostrar pra vocês, por que que, que essa estrada aqui se chama Estrada dos Romeiros, Até vocês devem estar se perguntando, né, mano, é, por que que o Durão tá fazendo esse caminho aí, mano, qual é que é a dele, tá indo pra onde? Então, eu liguei só pra mostrar pra vocês, por que essa estrada é chamada de Estrada dos Romeiros, ó, dá uma olhada, ó, se ligou, ó, ó, os cavalinhos, ó, tá vendo o caminhão carregando aí mais cavalinho, aqui, ó, na frente do busão. Olha que da hora, mano, esses aqui são os Romeiros, tá ligado, isso aqui é uma Romaria, né, mano, e isso aqui é direto, velho, a gente vê isso sempre, mano, sempre, você viu que legal, velho? E eu acabei dando uma fechada no maluco da moto aqui, não, não fechei, não. Então é o seguinte, vamos retornar aqui na onde der, esperar o busão passar, e é isso aí, cara, só liguei mesmo a câmera pra poder mostrar isso pra vocês, tá ligado? Olha, fica ligeiro, né, mano, esses dias o cara lá falando do acidente, falando que a pista tinha vários acidentes, tomou logo, olha que firmeza, né, eles vão até passar por nós, mano, deixar eles passarem por nós aí, olha, com som e tudo, tio. Legal, né, mano, da hora, e aqui, ó, mais cavalinho, olha lá, mais cavalinho, mais uma carroça, mais cavalinho vindo ali atrás. Então é por isso que a Estrada dos Romeiros se chama de Estrada dos Romeiros, aqui é, tem muita Romaria mesmo nessa região, tá ligado? Por causa de Pirapora do Bom Jesus, né, mano, é uma cidade turístico-religiosa, né, mano, então os caras vêm muito pra cá. E falando em carroça com som, mano, falando em carroça com som, é estranho, né, mano, você vê uma carroça que tem som, né, velho? É estranho, mas é da hora. Vamos fazer, não, não vou fazer não, vou fazer a coisa certa, vamos fazer coisa errada e entrar ali, vamos fazer a coisa certa, né, mano? Vamos entrar lá, não, ó, fazer o retorno bonitinho e tal. Mas enfim, é, e falando então em som, né, mano, vi as carroças com som ali que é tão incomum, lembrei, cara, esses dias eu só tava pesquisando um lugar pra baixar som, tá ligado? Pra baixar música e tal, tava procurando uma música e acabei achando um lugar legal pra caramba no Facebook, tio. Então eu vou deixar a dica pra vocês aí, chama Marino MP3, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar o link pra vocês, olha aqui, ó. Mais bagulho de Romaria também. Então no link, na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar o link da comunidade, ó, da página que eu vi, chama Marino MP3, só sempre pesquisar aí o que você acha aí. E o legal é que o, né, meu, eu cheguei lá, mandei uma mensagem na página lá, o maluco já veio e já me respondeu na hora, tá ligado? Cada mó gente boa, mano. Aí eu tava batendo um papo com ele lá, ele tem um site também de baixar música, tem um site, tem um site de bate-papo, umas paradas meio loucas assim, tá ligado? Mas enfim, agora aqui é a contramão, ó, tipo assim, eu nem posso descer por aqui, né, mano? Mas vamos descer assim mesmo. Enfim, então é isso aí. Estrada dos Romeiros se chama Estrada dos Romeiros por conta disso aí que vocês viram. Vários cavalinhos, tá ligado? E se você quiser baixar aí, mano, música de tudo que é gênero, gosto, tipo, sabor, aroma... Não, mentira, brincadeira. Mas se você quiser baixar música de tudo que é tipo, mano, vocês vão achar aí nessa página desse maluco aí que é mó gente boa, mano, Marino. Marino é gente boa pra caramba. Fica a dica, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada. Me despeço de vocês por aqui. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.